Desculpe se eu vim assim, sem avisar. Você se assustou. Você estava esperando uma outra pessoa. Eu achei que fosse meu irmão, Ulisses. Ele está desaparecido dois dias e eu estou um pouco preocupada. Eu não sei se eu estou agindo de maneira sensata. Foi um impulso. Mas eu fiquei muito impressionada, muito mesmo. Quando eu vi você e a preta juntos. Não sei se você vai poder entender. Mas eu vi o Paco crescer. Eu gostava dele como um filho. Da mesma maneira como eu gosto da preta. E ela me contou que teve com o Paco um amor muito bonito. Muito, muito intenso. Muito verdadeiro. O Paco me disse que tinha conhecido uma moça no Maranhão. Que tinha se apaixonado por ela. Ele estava feliz. Eu também fui muito feliz, claro. Mas eu nunca vi a preta e o Paco juntos. Ele morreu logo depois. Quando eu vi vocês dois juntos. Você e a preta. Eu tive a impressão de um reencontro. Dela, um Paco. Uma ilusão. Mas foi uma coisa muito forte. Eu acho que eu posso compreender, dona Germana. Agora o senhor vai me dar licença. Eu tenho compromisso. Minha namorada está me esperando. Você tem uma namorada? Eu acho que eu vou te fazer uma pergunta descabida. Mas o que você sente pela preta? Você sentiu, assim, alguma atração? Qualquer coisa desse tipo. Olha, eu mal conheço a preta, dona Germana. Olha, eu acho que não existe tempo para um homem sentir atração por uma mulher. Não. Não, eu não sinto nada para ela. E por que você foi procurá-la? Porque eu queria me desculpar com ela. Ela veio aqui no dia errado. Ela não estava me sentindo muito bem. Eu fui estúpido. Eu fui grosso. E aí eu disse um monte de coisas que eu não sinto, entendeu? Vocês se beijaram. Foi ela que contou isso para a senhora? Ela é como se fosse a minha filha. A preta é a única pessoa nessa vida que eu conheço. Que é digna, reta, verdadeira. O que a senhora está me dizendo isso, dona Germana? Não sei. Talvez outro impulso. Olha, a preta é uma mulher muito atraente, dona Germana. Mas a Mamusca me disse que ela andou mentindo. Ela disse para todo mundo que o Paco é o pai do filho dela. Não é mentira. O Paco é pai do filho dela. A preta nunca foi infiel ao Paco. Nem podia ser. Ela o amava muito. Era um amor muito grande, único. Só depois de muito tempo que ela aceitou o afeto de um outro homem. O Felipe é um rapaz maravilhoso, mas... Ele sabe, como eu também sei, que a preta não vai amar... nenhum centésimo. Alguém como ela amou o Paco. Germana, agora eu tenho que ir. Minha namorada vai ficar muito preocupada. Eu também já estou indo. Por favor, eu posso te dar um abraço? Adeus. Adeus.